Tão depressa, como andar de bicicleta Na vida, só me resta Aprender com o que passou, enfim E sorrir para o que está por vir Não me peça pra parar a bicicleta aqui No meio do caminho, não se apresse Faça a sua prece, ele escreve seu final feliz Parapá, parapá, papá Ele ouve sua voz no silêncio do seu quarto É Senhor do tempo e espaço No espaço do teu peito Calejado no arado Mais difícil dos teus erros Saratela é a vida do coração de uma menina Não me peça pra parar a bicicleta aqui No meio do caminho não se apresse Faça a sua prece Ele escreve seu final feliz Parapá, parapá, parapá Ele ouve sua voz No silêncio do teu quarto É Senhor do tempo e espaço No espaço do teu peito Calejado no arado Mais difícil dos teus erros Sai a tela e a ferida Do coração de uma menina Ah, 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 ah A vida é a pena A vida é a pena A vida é a pena